A Celepar é destaque em serviços de tecnologia de informação no sul do Brasil. Reconhecida como a mais eficiente no setor de informática e automação, a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná está entre as maiores empresas do estado. A Celepar, na verdade, é pioneira no Brasil em tecnologia para governo. É a primeira empresa pública de tecnologia do Brasil. O Paraná hoje já é reconhecido como agronegócio, é o celeiro do mundo. A gente quer se tornar referência também em agrotec, em tecnologia para o agronegócio. A Celepar está aqui mais para movimentar o ecossistema de inovação. A Celepar tem um novo reposicionamento do governo, né? Mais protagonista, para as pessoas compreenderem o trabalho maravilhoso que é feito dentro da companhia. A Celepar está aprendendo a vida de todos os paranaenses, seja na emissão de carteira de habilitação, seja no dia a dia do serviço. É importante contar o que a Celepar faz, qual é o potencial desse mundo de novas oportunidades na área tecnológica, porque é isso, é nova demanda, o governo precisa estar conectado, precisa ofertar serviços de qualidade. E a Celepar faz justamente esse trabalho importantíssimo, muitas vezes um pouco atrás do balcão, mas agora a Celepar está na frente para poder contar o trabalho maravilhoso que é feito lá dentro da empresa. A empresa, que já foi vencedora do Prêmio Mundial em Serviços Públicos, junto ao Grupo de Transformação Digital dos Estados e do Distrito Federal, atua como facilitador da vida do cidadão, oferecendo serviços em diversas plataformas digitais. Nessa mudança de governo, ela quer se apresentar mais, ela quer chegar mais no usuário final, quer mostrar que ela existe, o que ela faz. Tem muita gente que não sabe, por exemplo, que a carteira de identidade é impressa na Celepar. Muita gente não sabe, muita gente não conhece, não sabe o que a gente faz. Sistemas, sistemas que você usa ali para pagar o IPVA, também tem a Celepar, ela faz os sistemas. Então, todos os órgãos do Estado, nós somos a informática desses órgãos do Estado. Só que a Celepar está dando um salto de qualidade, um salto de apresentação, uma mudança, até uma mudança no logomarca, para mostrar para o cidadão que ela está na vida dele, vai continuar trazendo melhorias e está receptiva a escutar também o cidadão. Por quê? As soluções e tecnologias estão para isso, para melhorar a vida do cidadão, para isso que nós existimos. Agora, com a nova gestão e o total apoio do governador, a Celepar pretende ir além e transformar o Paraná no Estado mais moderno e inovador do país. O que a gente quer, na verdade, é devolver o que ele tem de mais precioso, que é o tempo. Então, sempre que a gente agiliza um serviço público, a gente está devolvendo o tempo ao cidadão. A Celepar está sendo a protagonista nesse momento, porque todas as secretarias querem inovar, querem informatizar, querem modernizar e demandam para a Celepar. Olha, a Celepar tinha essa orientação para dentro do governo, né? A Celepar que dá o suporte para as secretarias rodarem. Mas agora, a olhar é um pouco para fora. A Celepar tem o PIAC, o Programa de Inteligência Eficial, melhorar o desempenho da seleção com o consumidor. A gente fala em Paraná inovador. O que é inovação? Inovação é melhorar o dia a dia das pessoas. Então, se com tanta tecnologia, onde hoje um jovem, com acesso rápido à tecnologia, com acesso direto a muita coisa, não pode ele entrar no governo e demorar a cair naquela burocracia, naquela papelada. Então, a Celepar é essa a cara do governo Ratijuna, a cara de inovação, uma cara de serviço de qualidade para a população.